Sem dúvida você passou muito perto, você com esse palpite está muito propenso a ganhar na Mega Sena, porque os números são esses mesmos e essas empresas de telefonia realmente estão liderando ainda o nosso ranking aqui de reclamações, destacando que foi um ano atípico, um ano realmente de incrementos aí de denúncias e reclamações no Procon. E eu aproveito também, Marcelo, esse momento para poder fazer um destaque à atuação dos servidores do Procon que não se omitiram nesse período de pandemia e que foram responsáveis não só por recepcionar essas reclamações e denúncias, mas também por atuar em campo, que é o caso dos nossos fiscais que estiveram todo o tempo em campo fazendo apreensões também de mercadorias, produtos vencidos e ampliamos também o número de cidades visitadas no Estado de Goiás para atender a população e os consumidores goianos. Alem, por que, na sua opinião, por que essas empresas, as empresas de telefonia, elas continuam liderando esse ranking de reclamações e estão no topo lá já há um bom tempo, né? O cliente paga, ele paga uma conta não tão barata assim e não tem o serviço de qualidade que ele precisa? Eu diria que nós teríamos aí, talvez, eu não sou um experto em serviço de telefonia, mas o que nós excepcionamos de reclamações, elas deixam margem da seguinte interpretação, de que existe um nicho comercial dessas empresas de telefonia que são bastante ousados, que se intensificam, essa política de venda e de oferta de novos produtos, entretanto, o serviço operacional delas não acompanha um par e passo esse mesmo incremento que é feito na parte comercial. De modo que se vende muito, se oferta muito, se propõe muitas coisas, entretanto, o consumidor não se vê realizado, não se vê satisfeito com aquilo que é ofertado a ele e muito menos aquilo que é prestado como serviço. Nas outras empresas que compõem ali o ranking, vamos colocar assim as 10 principais reclamações, quais são os outros segmentos? Olha, nós precisamos destacar, além do aspecto da telefonia, os serviços bancários também, muitas reclamações, muita denúncia, ainda o velho dilema das longas esperas em filas, além de outras reclamações, é óbvio. Também tivemos reclamações acentuadas em quanto ao comércio varejista, especialmente a esse comércio varejista virtual, que é o e-commerce. Tivemos uma novidade aí que foi chegada aí na nossa lista, que são as agências de turismo, nesse período de pandemia também, período de cancelamento, e as escolas, instituições de ensino, que vieram aí também dar um incremento no número de reclamações nas nossas estatísticas. Então, temos essa, além do avaimento da questão dos combustíveis, que continua sendo uma pauta de bastante atuação do PROCON Goiás. Você falou da questão das agências de turismo, imagino também que companhias aéreas, empresas de transporte, ônibus, que sofreram muito nessa pandemia, até por conta de remarcações, né? Foi um ano diferente. Essas empresas tiveram um aumento no número de reclamações? Sim, tiveram bastante reclamações, especialmente naquele período inicial, período de março, período até junho, onde havia tanto uma reticência do consumidor em empreender as suas viagens, porque estávamos ainda de modo muito incerto, e havia um medo real, verdadeiro e até positivo aí dos consumidores de expor as suas vidas e sua saúde. E, ao mesmo tempo, não havia uma legislação que tivesse adequada à situação. Nesse caso, neste íntegro, então, obviamente, foi editada a medida provisória e depois transformada em lei no mês de agosto e setembro, que já deu aí um enquadramento legal melhor esclarecido para as relações de consumo nessas transações de compra de passagem aéreas, de pacote de turismo. Ok, Alen, só para a gente encerrar, rapidinho, o telefone do Procon, para quem tiver alguma denúncia? Continuamos, o telefone 151, para você que está em Goiânia, se você está no interior do estado ou região metropolitana, 32017124, ao mesmo tempo que atendemos também pela internet no site do Procon Goiás. Maravilha, Alen, muito obrigado pela sua participação. Em 2021, possamos estar juntos novamente, recorde sempre de portas abertas aí para o Procon Goiás, tá bom? Muito obrigado. Feliz ano novo para você e para toda a sua família. Para você também.